E a gente transmite Cruzeiro contra o Internacional Bola rolando pra você ligado na Globo Vamos lá então Regídio Everton Ribeiro Corte feito Arangues A bola foi boa Foi opção, se apresentou, segurou Globo, a gente se liga em você Itaú, menos juros, mais sonhos, peito pra você O Júnior usou a palavra objetivo, é muito ligeiro, não pensa muito O menor espaço já é suficiente pra que acelere a jogada e conclua o lance Como a defesa tá subindo, né? Fazendo aqueles 30 metros que a gente acabou de falar, Kleber Pro gol! Gol do Cruzeiro Foi de cabeça pro fundo do gol Nós somos loucos Somos do zero É, não demorou Nada 15 minutos do primeiro tempo Aí é que é o perigo Isolou Carangues Igor Não tá saindo com precisão o passe nem de um lado nem do outro Chega pra fazer o corte Adalessandro Corte feito Ganhou a remissão lateral Arangues Essa foi mais falta do que aquelas outras todas Bem mais falta Você vai ficar bravo Não tô não, é a forma incisiva que eu falo Poucas faltas, né? Regídio Bateu pro gol Goleiro pega Defesa sensacional Bola perigosa, venenosa, difícil Lá vai bola pra dentro da área Chuta pra fora Passamos dos 40 Quase 41 já Resolve bater pro gol Toca pra fora Toca pra fora Houve desvio É escanteio Carangues O árbitro apita o final do primeiro tempo A gente volta já com o show do intervalo Globo, a gente se liga em você A arbitragem teve o lance do gol Que vai ser obviamente Passado, repassado, repetido E vai entrar na conta Exatamente Infelizmente o árbitro O equipe de arbitragem Nesse caso Que foi o assistente Que cometeu o erro capital Ele é como goleiro Ele não pode cometer uma falha Porque ele acaba Influenciando Se não dá sorte Dentro do resultado geral da partida E esse lance com certeza será demorado Cruzeiro Contra o Internacional Lá vai bola pra dentro da área Gol Gol O Willian. Boa bola cruzada na área. Alex. Voltou melhor no segundo tempo, sem dúvida nenhuma, com 14 minutos. Voltou, ainda não teve nenhuma chance clara de gol, mas pelo menos a postura é diferente, né? Joga encarando mais. Exatamente, está correndo mais riscos, como tem que ser. E aí, tome contra-ataque. Mais um lançamento, lá para o campo de ataque. Carangues. Alessandro. Olha que boa jogada. Olha. 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 O Willians. 30 minutos. Ele limpou, ele bateu. Everton Ribeiro. Chute de fora. Teve direção. Foi no alvo. Estava lá para fazer a defesa. Everton Ribeiro. O Willian. Agora ele acertou o passe. Termina o jogo. Apitou Sandro Rich. E agora. Temina o jogo. O Willian. O Willian. E agora.